E na Inglaterra, uma procissão de mil barcos celebra os 60 anos do reinado de Elizabeth II. A bandeira do Reino Unido estava em todos os lugares, nas mãos dos súditos da rainha, nos rostos, nos barcos, nas varandas dos prédios. Os britânicos chamam a comemoração de jubileu de diamante. E o rio Tamissa, que corta Londres, foi o cenário da homenagem à rainha, que está no trono desde 1952. Elizabeth II, de 86 anos, estava acompanhada pela família real numa embarcação decorada especialmente para ela, com detalhes em ouro. O desfile é considerado o maior dos últimos 300 anos. Vários tipos de barcos participaram da festa que teve direito a uma orquestra, coral e tiros de canhão. Até a ponte da torre saudou a rainha com uma queima de fogos. Além das cores nacionais, um outro símbolo muito comum da Grã-Bretanha não podia faltar, o guarda-chuva. Até a ponte da torre saudou a rainha com uma queima de fogos.